E aí galera, estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, fazendo aqueles vídeos de férias, mês de janeiro, mês de fevereiro, só uns vídeos curtos de DCS World. O título do vídeo deve ser alguma coisa como A10 Coordenadas, eu acho que eu ainda não tenho certeza como é que eu vou colocar o título, mas o título tá aí, tanto é que vocês vieram pra cá. Olha, eu falei que no vídeo anterior, em relação a isso, eu ia postar um vídeo colocando coordenadas que o JTA-C te passa pra você localizar os alvos no terreno. Essa é uma das coisas que você mais vai usar aqui no DCS. Ou o JTA-C trava automático pra você no sistema Stand By Day, ou ele simplesmente dá as coordenadas e você tem que se virar. Desculpa, é. Então vamos usar esse vídeo aqui no mapa mais lindo do DCS, que é o mapa de nevada, e vamos usar esse JTA-C pra ele travar o alvo pra nós. O alvo vai ser esse aqui, ó. É, pessoal, é os terroristas de novo, os caras voltou, não é que acredita, esses caras não aprendem. Rumaram outro caminhãozinho e estão aqui de novo, cobrando pedágio. Nosso trabalho é eliminar eles. Eu já deixei pré-configurado aqui pra andar mais rápido. O vídeo vai ser curtir, pessoal. Vamos usar coordenadas que o JTA-C vai passar pra nós, e vamos usar esse painel aqui pra ejetar as coordenadas. Para lá, let's fly! Vamos voar! O vídeo vai ser mais curto, pessoal. Como eu falei, um com o chato é ficar digitando coordenadas. Sobe barata! Três de pouso. Flap. Luz de navegação. Vamos dar uma trimada. Já vamos ligar os nossos sensores aqui. Se bem que, se não me engano, eu configurei pra usar o canhão. Mas mesmo assim, bora lá. A nossa esquerda aqui. Desce a sua ordem. Vamos usar o JTA-C. E ele vai travar o alvo pra nós através de coordenadas, viu? Vamos ligar o piloto aqui. Vamos ficar aqui que eu acho que vai dar. Pera aí. Acho que vai dar. Beleza. O rádio já está configurado. Tudo ok, tudo ok. Pera aí, só que eu ligar isso aqui. Beleza. JTA-C. Isso aí eu passando o meu relatório pra ele. Vamos ver o que que ele responde. Alô? É, o rádio ainda está ruim ainda. Vamos ver se ele melhora. Opa, opa, deixa eu parar aqui. Elevação 3 mil, o alvo é um triple A e o nosso, as nossas coordenadas é... Papa Alpha 2, 1, 2, 5, 4, 8, 7, 9. Papa Alpha 2, 1, 2, 5, 4, 8, 7, 9. Ixi, rasguei o inglês aqui, é pessoal. Vamos ver se esse vai servir. Vou continuar com o rádio. F1. Beleza, eu configurei lá, vou mostrar no editor pra vocês. Vamos usar o canhão. Como a gente tem de digitar as coordenadas, vamos ficar de boa aqui. 3 mil, Papa Alpha 2, 1, 2, 5, 4, 8, 7, 9. Final ataque heading 0, 4, 0, 1, 8, 0. Reset correto. Forward, watch, watch. Clear to engage. Beleza. Engage, ou seja, não temos o stand by day, pessoal. E aí, vamos digitar a coordenada. Só ver um negócio aqui. E point 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos pra esse painel aqui, ó. Tá direito. E ó que eu tava olhando o meu canal lá. Faz ano que eu não faço esse aqui. Mas tudo bem, bora lá. Eu dei uma olhada lá, rapidinho lá. Nesse painel aqui, ó. Vamos passar para offset. Vamos trocar as coordenadas aqui de... Para UTM. E vamos digitar as coordenadas. Ele falou... Papa Alpha. Então, P. Alpha. Eu tava olhando isso aqui. É erro. Vamos dar uma apagada nisso aqui. Alpha. Olha lá. Voltou de novo. Papa. Alpha. Agora sim, melhorou. Espaço. Ei, apaguei. Falei que faz tempo que eu não faço isso aqui, pessoal. Se bem que eu acho que isso aqui é bug, viu? Papa. Alpha. Era pra ter essa palavra aqui, não, filho. Next place. Beleza. É... 1, 2, 5, 4, 8, 7, 9. Opa. Vamos voltar pra lá. Então, o que nós temos? 2, 1, 2, 4, 5, 7, 9. E vamos dar ENTER. Ei, Goiás. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Justamente no meu vídeo, que eu falei que era pra ficar curta, filho. Tá. Vou tentar de novo. Papa. Deixa eu fazer outra coisa aqui. 2, ah, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 9. Caraca, filho. Faz comigo não, cara. O vídeo é pra ser curto. Papa. 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 Dango. Não. Papa Alfa. Papa Alfa. Ei, Goiás. Vamos ir. 2, 1, 2, 4, 5, 7, 9. Caraca, filho. Lá o meu vídeo, filho. Ei, Goiás. Quanto já foi? 10 minutos. Pera aí, pessoal. Deixa eu consertar isso aqui. Pode, nada. Tá certo. Não tem nada a ver, não. 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 Acho que tinha que colocar a missão. Mas, mesmo assim, era depois. Papa. Alfa. Alfa. O que é que eu fiz de errado, filho? Será que foi os números? Vamos dar um nome pro álbum, pessoal. Desculpa aí. Aqui, ó. No 7. Nossa Senhora, filho. Desculpa aí, pessoal. Como eu falei, faz tempo que eu não fazia isso. Aqui no Hood, ó. Você vai subir no seu Zay Point. Lembre que lá nós demos o nome pra ele, né? Aqui, ó. 1. 2. 3. 4. 5. 6. É o AA1. A ele aqui, ó. Eu vou refazer essa parte aqui do vídeo, velho. Eu vou encerrar esse aqui e vou refazer o vídeo. Eu acho que eu digitei errado. Era 21, 25, 48, 79. 21, 45, 78, 79. Ai, ai, ai. Estava saindo do piloto automático aqui. Vamos ligar o TGP. Vamos mandar ele pra lá. Beleza. Opa. Lembra que você falou, é um triple A, né? Esse cara, né? Geralmente, ele não dá bobeira com você, não. Se você chegar perto dele, mete bala ou não serve. Opa. Opa. Olha ele lá, ó. Olha os caboclinhos lá de novo, filho. Esses caras não aprendem. Alvo travado. Aqui no road. O GANS. Vou dar uma dica aqui. Quando, quando a tela do HUD estiver em só, e tá vendo esse asterisco aqui, ó. Quando a tela do road estiver em só, e com esse asterisco, você pode mudar as funções do canhão. Tá vendo que aqui tem uma cruzinha? Tem MS curto. Olha lá, ó. Essa é uma, é um retículo. Esse é um retículo. E esse é outro. Ali, ó. Copiou? Bora lá. Vamos confirmar com o Mancebo. Ford, 1, 1. O que é o meu target? Ford, 1, 1. O seu target é AAA. E por ele. Dá bobeira com esses caras, não, filho. Se não, ele corta a sua asa. Então, vamos pegar uma altitude aqui, né? Não é bom, né? Essa aqui é a quantidade de munição, 1.150. Boa, James Soi. Mas é aqui também, ó. Olha lá, ó. Fica mais visível quando você tá, quando ele tá apontado pro solo. Vamos descer com 4, por isso que eu falei que esse vídeo demorava mais. Eu ainda vou ver aonde eu errei aqui, viu? Vamos confirmar mais uma vez. Ford, 1, 1. Contact AAA. Papa, Alpha, 2, 1, 2, 5, 4, 8, 7, 9. 21, 25, 48, 79. Onde eu errei? Vamos com 8. Vamos com 8. Vamos com 8. Vou dar uma trimada aqui. Com certeza ele vai atirar em nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirar a potência Já temos a luz confirmada É só descer e meter bala no cara Bora lá Olha lá Deixa eu dar uma pausa Tá vendo aqui Esse aqui não Encostei a mão aqui Tá vendo esse símbolo aqui Olha lá, vamos mudar ele Olha lá Mudei, mudei, mudei Mudei Vamos usar isso aqui Que é uma cruzinha Saindo da pausa Deve se ver Ele vai atirar no C, viu Então atira nele Olha ele atirando Ó, ó Espera aí Eu meter bala no C, viu Vou lá Vou lá Ai, filho da mãe, viu Ai, não acredito Filho da mãe, viu Atirando meu motor, viu Ai, Goiás Que meleca, viu Que vergonha, viu Ai lá, viu Como é que tá Ih, ficou feio, viu Ficou feio Ficou feio Nossa, que vergonha, viu Ai, ó Aeronautia puxando pro lado Nossa Senhora Ah Ó, o que que ele fez Ah, fiquei chateado Eu falei Não vou ver com esses caras, não Tá na condição de tirar a tira Não precisa descer lá embaixo, não Olha o que que ele fez Que merda, filho Ai, Goiás Crianças Não faça isso em casa, viu Quando tiver em condições Atira Não fica bobeando, não Que ele vai atirar, não sei E aqueles canhão, filho Atira pra pegar mesmo Nossa Senhora, filho Nessas condições Que a única coisa que você pode fazer É voltar pra casa Que chato Essa é a sword A 10C2 Tanto é aquilo Ou Ortoge, né Não era pra ter acontecido aquilo ali, não Pessoal Vacilei Por isso que eu falo Não faça isso em casa, não Pessoal Está na altitude Atire e recorre Porque não fica esperando chegar lá embaixo, não Porque ele vai atirar no C Naquele esquema, pessoal Gostou do vídeo? Compartilha o vídeo aí Dá um joinha se possível Agora que o filho da mãe morreu Dá um joinha aí Mas o YouTube está pedindo Que vocês Olha ele ali Olha ele lá Aqui no road O YouTube está pedindo Que vocês assinem o canal, pessoal Vocês não estão assinando o canal A coisa está feia Esquece de assinar o canal Não, pessoal Só pra dar uma força Não custa nada Essa é a sword Valeu Fui 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 Fui